Como pensadora, estou declarada para defender meu trabalho e meus companheiros, entendeu? Mas penso também em futuro do planeta, em futuro do planeta, só para mim, só para os meus, não, para todos. Falta de consciência oriental. Já foram diagnosticados mais de 195 compostos químicos diferentes nas emissões de incineradores de resíduos. A saúde pública e o meio ambiente devem ser preservados. Se optarmos pela incineração, continuará crescendo a extração indiscriminada de matérias-primas, exaurindo o nosso planeta, o que é insustentável. Aí, em 93, eu fui afastado do serviço porque eu fui contaminado, provavelmente até com dioxinas que eram desprendidas pelo incinerador. Agora, vejamos. Mas é incinerador industrial que você está falando a alguém deve estar pensando nisso. Não somente. Eu queimava, nós queimávamos lá, resíduo industrial contendo cloro, organoclorados praticamente. Agora, como nós falamos em resíduo sólido domiciliar, estamos falando de uma riqueza substancial muito maior. Quais as formações vão, além de dioxinas e furanos? Vão em formação de organometálicos, em alta temperatura e mais a mais incineradores, são dificílimos de controlar a estabilidade térmica deles. Um processo que contamina os três compartimentos ambientais, água, ar e solo. E dá como resultado cinzas, que são resíduos classe 1. Vocês vão jogar aonde esses resíduos? Em cavas subaquáticas, igual está sendo construído em Cubatão? É isso que o Estado quer? Eu estou aqui, eu estou horrorizado, porque não adianta não estar no projeto quando o jornal local veiculou, sim, a fomentação desse empreendimento altamente doloso para a população toda. Então, vocês estão de parabéns, porque a lei ambiental prevê cooperativismo e não corporativismo. Para a gente lutar, tem que ser jurídica, né? Porque você tem que entrar com uma ação popular contra as plataformas de incineradores, tá? Qualquer pessoa da sociedade civil pode entrar com uma ação popular contra isso. As cooperativas de catadores e os catadores que não estão organizados têm que se organizar para ir para as ruas, ocupar as ruas, para bater de frente com isso. Nós, o Movimento Nacional dos Catadores, não dependemos da incineração, porque queima o posto do trabalho, agride o meio ambiente e não faz o trabalho de consumo social. Esse plano está baseado dentro de uma política nacional de resíduos sólidos, né? Essa política nacional de resíduos sólidos é uma política, uma das poucas políticas no Brasil que fala de uma pessoa muito importante, de um trabalhador muito importante nesse processo. Somos nós, catadores de material reciclado. E aí, por conta de falar desse trabalhador tão importante, eu não vejo a importância tão grande nesse plano. A importância do catador parece que se torna menor do que deveria ser na prática. A política nacional, ela institui, eu coloquei aqui no papel, ela institui principalmente o reconhecimento do resíduo sólido, reutilizado e reciclado, como um bem econômico e de valor social, gerador de renda, de trabalho de renda. Ou seja, inclusive essa mesma política nacional de resíduos sólidos, ela prevê que as prefeituras façam a contratação das cooperativas. Inclusive, o Betis Loga é exemplo disso, né? A contratação da cooperativa de lá. Claro que cooperativas devidamente legalizadas, como ando o papel, como a política mesmo nacional coloca em sua legislação muito bem colocada, existe sim essa contratação. Nós falamos daquele processo, na verdade, da hierarquia da política. E desde a hierarquia da política, ela coloca, na verdade, a questão dos rejeitos é a última etapa. Última. Então nós precisamos, na verdade, pensar em etapas anteriores. E nós acreditamos, e eu acho, na verdade, que o estudo precisou ir mais a fundo. Poderia ter ido lá na Califórnia, poderia ter ido, inclusive, falar com o mundo de Paris. Nós estamos conversando com o Paris, o Paris tem várias alternativas de incineração, que hoje eles não estão querendo mais, estão procurando alternativas para fazer a reciclagem. Países de primeiro mundo. E aí nós estamos vindo, na verdade, para o nosso estado, para a nossa região, falando de tecnologias que já estão a cartas lá atrás. Não teve a participação da sociedade civil, como estão dizendo aqui. Todas as participações nossas foram muito tolidas. A nossa vontade não foi ouvida. Se ela tivesse sido ouvida, não estaríamos vendo aqui essas soluções que estão sendo apresentadas. A nossa participação sempre foi muito pouca. E aí eu gostaria de fazer aqui uma menção. Eu estou me lembrando que estamos no dia 7 de fevereiro, dia 7 de março. Então, no dia 7 de fevereiro, tivemos a última reunião do grupo de sustentação, do qual eu fiz parte, representando o Condema de Santos. E nesta reunião do grupo de sustentação, foi solicitado que nós estudássemos um documento que se chamava nível 4, metas e diretrizes. E nesse documento não tinha nenhuma menção à incineração. Então, eu cheguei na reunião, apresentei essa informação lá, e me disseram que nós estaríamos recebendo depois o documento completo. Então, duas semanas depois, recebemos um documento pleno de informações novas que não foram discutidas nas reuniões com o grupo de sustentação. Então, sobre alguns dados que a gente pôde perceber no estudo do IPT, principalmente de iniciativas dos municípios, e a gente vê que várias dessas iniciativas citadas já não existem mais, como o barco do Catamarana, outras aqui, o Polo Sambartuba, que hoje é uma área de transbordo, um citordor que, de fato, é um parque ambiental, Recicla Combovim, o Santos Nossa Praia, coisas que já nem existem mais do que nem estão mais ocorrendo, projetos que já nem existem. E a falta de tocar no assunto da poluição marinha para os resíduos sólidos, a proveniência desse resíduo, que são as favelas de palafita, e toda a problemática que esse resíduo descartado em áreas de mãe causa. A pouca relevância que foi dada para esse problema, os catadores, eles são fundamentais para esse trabalho também. A gente prevê que esses catadores possam também estar fazendo esse tipo de trabalho de coleta de resíduos em áreas naturais. É isso que o Instituto vem propondo há bastante tempo. Aqui, dentro dessas iniciativas, exemplos de iniciativas de cunho socioambiental na região metropolitana da Baixada Santista, cita diversas, aqui até da tribuna, Projeto Lixo no Lixo, mas não cita que o Instituto já recolheu, o Instituto Ecofaxina, por exemplo, já recolheu aqui, na região do Estado de Santos, mais de 48 mil quilos de resíduos reciclados. Além disso, eu gostaria de mencionar que nesse documento que foi apresentado agora recentemente, que se chama Minuta do Plano, na página 51, tem aqui a figura 15, que indica a composição gravimétrica da geração média de municípios da Baixada Santista, e aqui está sendo dito que a média de resíduos orgânicos gerados é de 40%. Esses números, eles discordam de vários estudos que são feitos na região. Temos aqui, por exemplo, nessa revista que fala resíduos orgânicos, metade do problema, sempre ouvimos falar que a parcela dos resíduos orgânicos são de 50%, no mínimo. Até o próprio IPT, na apresentação da gravimetria no ano passado, apresentou valores discordantes. Então, existe aqui um problema nessa apresentação, e na página 190 da Minuta, esta solução que foi pontuada, com 74% aqui, dizendo que separação mecânica, tratamento térmico, aterro, isso aqui foi baseado em umas contas, em uma equação que nós não temos a informação, então nós vamos pedir vistas a este cálculo e aos valores que estão sendo tratados aqui. E aí, mais uma vez, dizer que a rota da incineração é uma rota que nós ouvimos aqui, de todos que falaram antes de mim, e provavelmente vamos ouvir de todos que vão falar depois, ninguém está de acordo, a sociedade civil não é a favor, portanto, esta solução que é apresentada como a melhor, não nos convém, queremos uma outra solução, não a incineração. A lógica é outra. A lógica é tratar tudo que é passível de reciclagem. E tudo que é passível de reciclagem são 85% dos resíduos. 85%. Ficam 15% de rejeitos. E aí nós vamos ter que fazer a reflexão. Com certeza, se for só rejeito para aterro, o tempo de vida dos aterros serão prolongados. Se for material encerrado, nós teremos 30% de material para aterro. Infelizmente, quando a gente escuta uma tomada dessa, como os companheiros que antecederam aqui falaram, que nos debates, na discussão, ninguém falou em queimar material nenhum. Richo nenhum. Então a gente fica é lamentável, né? Então eu quero agradecer o movimento nacional, os companheiros lá de São Paulo, que desceu para vir com a gente aqui e dizer, amanhã é dia 8, o Dia das Mulheres, a minha cooperativa, 75% é mulher, porque não tem geração de emprego. A minha cidade já é uma cidade que tem a visão poluída, batalha, está estagnada, não tem emprego, não tem trabalho. Por que não pensar numa rede de tratamento? Por que não pensar em redes em que contemplem unidades de compostagem, unidades de biodigestão e cooperativas? Por que modelo centralizado? Para atender qual o interesse? Quando a gente pensa em centralização, a gente só pensa nas grandes empreiteiras. A gente devia tratar mais os catadores como protagonista do processo mesmo, e não o contrário. Eu acho que o poder público deveria estar discutindo a questão do pagamento pelo serviço prestado pelos catadores, pelas cooperativas, e não muitas vezes acabar discutindo tecnologia sucateada que vem lá fora para cá, para o Brasil. Por que não pensar, o poder público pensar, na ampliação da colégia seletiva com a inclusão dos catadores? Porque se a gente tivesse esse pagamento por esse serviço, automaticamente, a gente consegue colocar mais catadores que estão sendo explorados aí fora, para dentro da cooperativa. Colocou dentro da cooperativa, a gente consegue ampliar o raio de coleta seletiva. Então, ampliou o raio de coleta seletiva, é uma diminuição a mais de material que vai para o atelho sanitário. Nós, na batalha que vivemos em São Bernardo e Mauá, nós conseguimos barrar a inceleração. Então, eu sou catadora com muito orgulho e com muito amor, e peço também aos catadores, da população, que lutem contra. Porque é o nosso trabalho que vence. É o nosso orgulho, né, de estar lá, pegando os materiais desse carro, tá certo? E levando o nosso pão para a nossa família. Porque é isso que nos leva à paz. Muito obrigado a todos. e eu sou de Mauá e Mauá não teve, nem São Bernardo. E não a inceleração. Então, a inceleração, seja aqui, seja lá em Santos, seja em Mungaguá e Tainhaém, ela vai estar provocando a mesma poluição, ela vai estar prejudicando da mesma maneira a nossa qualidade de vida, o nosso meio ambiente, além de estar tirando empregos preciosos dos nossos cidadãos. Porque nós sabemos o quanto de pessoas que a reciclagem emprega. Mais uma vez, infelizmente, num plano, foi, o trabalho que o PT fez foi um trabalho muito intenso. Foi um trabalho bonito, mas talvez, é, pouco alinhado com o que o planeta pede, o meio ambiente pede, e a população clama. Primeiro, esse estudo tem que conhecer melhor o trabalho dos catadores. Exatamente. Tem que conhecer melhor o trabalho dos catadores. O trabalho dos catadores não é da forma que foi colocado ali. Existe muita eficiência no trabalho dos catadores e há necessidade de vontade política para as coisas acontecerem. E não a inceleração. Obrigado. Se a gente não mobilizar a sociedade, se a gente não for para a rua, se os catadores e a sociedade não ocuparem a rua, vai vir a plataforma. Mas se a gente se organizar e a gente for para cima, não vejo a plataforma. Porque em São Bernardo do Campo, a gente barrou. Eu e a Francisca entrando com a ação popular, e a gente conseguiu barrar o incinerador de São Bernardo. Rolou todo o plano de resíduo lá, tem uma central de triagem maravilhosa com os catadores, mas o incinerador não rolou. Por quê? Porque nós se mobilizamos, porque a gente foi para cima. E se a sociedade aqui, junto com os catadores, não for para cima disso aqui, vai sair. Então cabe a nós, a sociedade, ir para cima desse pessoal e barrar isso daí. Porque o EBCR vai lutar enquanto tiver militante contra a incineração. O EBCR, 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 e o EBCR, 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 o EBCR,